Oi! Casa! Caraca, eu peguei um colátero ali, véi. Vou botar o olho e sair fora. E aí, mano, eu tô de volta aqui na DLC do Elden, que tá insana. Mano, eu simplesmente acordo pensando no joguinho, véi. Tá muito bom isso daqui, tá? Meu amigo, meu amigo. Hoje eu fiz uma build usando as armas Forja Escritas, que é um tipo de arma que você pode atacar sem gastar mana nenhuma. E eu quase acertei o cara, véi. Isso daqui tá muito divertido de usar. E foi bem difícil de fazer uma build que desse dano. Eu basicamente testei ela com todas as infusões, com todo tipo de build possível. E sangramento foi o que deu mais dano físico. Tá valendo bem mais a pena usar ela com afinidade de sangue, porque além desse dano físico alto, se ainda dá sangramento, eu pensava que isso daqui ia ser build de força, mas aconteceu que nem de força, nem de estresse, nem nenhuma outra conseguiu dar tanto dano quanto essa daqui. E na realidade é porque acontece isso. A escala de força fica em B. Ou seja, ela é uma build de força, só que também dá sangramento. E acaba dando mais dano. Aí eu deixei a força no cap, né? Como eu tô segurando a arma com as duas mãos, a força tem um hard cap de 54. Então, eu com 54 de força é como se eu tivesse no 80. Então eu poderia ter colocado mais força, só que como eu tô segurando a arma com duas mãos, meio que é ponto desperdiçado. Por isso que a build de força com essa arma não é tão boa assim. Aí aqui no meu inventário eu coloquei algumas das minhas favoritas, armas arremessáveis. Inclusive eu coloquei a espada de marais, que é uma arma que pode ser considerada arremessável também, né? Você taca ela pra frente. E combina muito bem com essa build e escala muito bem com essa build. Ela fica bem em força assim como um martelão, né? Aí é bem engraçado o jeito que funcionam essas armas. Esse daqui é o chacrã. Ele é o qual que vai ter mais opções de arremesso, né? Você pode arremessar ele parado. Você pode arremessar ele correndo, pulando. E carregar ele. E também pode carregar e apertar pra trás, que ele vai fazer essa animação diferente aqui. E dá sangramento de longe isso daqui, tá? Aí tem o machadinho aqui. Ele só tem dois tipos de arremesso. Quer dizer, três, né? É o parado. E é o pulando. E o carregado. E dá pra espamar ele até que bem, ó. Ele aparece na mão bem rápido. É engraçado esse efeito dele aparecer na mão. No martelo dá pra ver melhor aqui. Tipo, você ataca ele. Ele fica com essa fumaça e saindo meio que umas faíscas. Aí tem o martelo, que é o meu favorito. E o qual que eu otimizei mais a build pra eu usar ele. E também a arma arremessável, que é mais útil. Vamos dizer assim, né? Porque ele vai muito longe, né? Só a gente ataca ele. Ele vai longeão. Se tu carregar, ele vai mais longe ainda. Aí o punho, que é a última que eu escolhi. Quando você tá carregado, ele solta os dois. Basicamente isso. Essas daqui são as skills que eu tô usando. Eu gosto de duplicar as armas assim. Consigo dar swap, né? Porque eu tenho esse costume. Como eu jogo PVP, eu tenho o costume de dar swap bem rápido assim. E pra mim vale a pena, sabe? Eu tenho várias armas iguais com skills diferentes. Mas isso não é uma coisa que é necessária, né? É só o jeito que eu gosto de jogar. Então é isso. Vamos continuar explorando essa delícia de DLC. Durante o vídeo eu explico melhor como funciona a build. E já aproveita pra testar as armas na prática, né? Então, só bora, mano. 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 E aí, eu finalmente dropei essa lança deles, né? Cara, esse daqui tá muito divertido de usar. Muito, muito. As possibilidades são infinitas com esse daqui. Uma coisa que eu achei da hora é que se quiser atacar mais rápido é só trocar pro machadinho aqui, né? Tipo, o bom é que não gasta mana, né? Não gasta mana, então você pode ficar spamando isso daqui infinito. E vai dar sangramento nos inimigos do mesmo jeito, de longe, né? Tá, eu tenho lido bastante os comentários. Eu pedi pra vocês falarem quais quests que vocês querem que eu faça, o que tem que fazer. Pra onde vocês preferem que eu vá primeiro e tudo mais. Vocês falaram que eu posso beber o Nectar da Trina mais algumas vezes, que vai acontecer coisas diferentes também. E fora outras coisas, né? Então, nesse vídeo eu vou fazer essas coisas. Tentar achar algum boss da hora também pra derrotar. E testar melhor a build, né? Amassar ele, basicamente. Tá, eu marquei aqui primeiro. Aqui foi uma área que eu não fui. Então, eu vou dar uma olhada lá. Ó, cara, quase morri de quebra aí. Nossa. Que delícia. Bateu nos dois, simplesmente. Será que ele caiu dali? Caiu, caiu. Mas o dano é muito alto. Tá, o jogo não deixa você cair quando tá carregando o golpe. Eu posso ficar aqui na pontinha que eu não vou cair, ó. Nice. Melhor ainda, velho. Uxi, uma língua, velho. Como assim? Calma aí, faz de novo, faz de novo. Meu Deus, assim, tá me gredindo, só quero ver a língua. Aí. Mano, que... Que bague, ele é bizarro. Como assim? Aí. Que bague, ele é bizarro. Agora eu entendi porque vocês queriam que eu viesse aqui, tá? Ai, que delicinha esse martelo, na moral, não tem como não. Tem essa área toda aqui, aqui tem mais uma parada dos dedos, né? Vocês falaram pra mim fazer a quest. Acho que eu já vou aproveitar e ir pra lá logo de vez, se pá, isso daqui, terra funda. Ó, muito lindo. Esse sistema de mensagem eu acho muito louco, hein? Tanta mensagem quanto você vê o fantasma do pessoal andando pelo mapa, assim, ou então você poder tocar nas manchas e ver como eles morreram, né? Dá uma sensação de comunidade bem gostosinha. O bom dessa build é que tem como estacar dano pra cacete no golpe arremessável, mas também tem como deixar ela um pouco mais balanceada. Dois talismã pra estamina e dois pro dano. Aí fica mais balanceado e você consegue usar mais vezes o arremesso sem ficar duro. É muita, muita estamina cada arremesso. Não vai mana, mas vai estamina, sabe? Já tem um... Eu ia falar, já tem um cavaleiro da Tervor lá atrás, mas tem outro aqui na frente já entrou dando Drift já, né? Ó, eu vou gastar muito estamina, velho. Nossa, esse Stagger. Nossa, eu vou assistir esse ataque aí, né? A ver. Tchau, tchau. Ó, vilarejo xamânico. Tá bonito, hein? Cheio de flor colorida. Pérvore menor. Ó o encantamento da Melina, mano. Ó a árvore. Essa daqui faz lembrar mais ainda do Berserk, né? Mais do que a do jogo base. Porque são duas, uma entrelaçando na outra, assim. Interessante pra caraca. Mas tá tocando uma musiquinha triste, mano. Deixa eu ver esse item aqui. É esse daqui mesmo. Ele cria uma árvorezinha no chão e fica rilando. Teve uma vez que eu fiz uma invasão e os caras estavam no NG mais 7 com a Melina. Duraça, velho. Rilando eles. Caraca. Não, não. Calma aí, calma aí. Nossa, velho. Agora eu entendi. Porque tá com vibezinha triste aqui, mano. Calma aí. Deixa eu olhar de novo. O encantamento secreto da Rainha Marica. Apenas a bondade do ouro. Sem a ordem. A Marica banhou seu vilarejo natal em ouro. Sabendo muito bem que não havia ninguém pra ser curado. Caraca. É muito da hora ver a história do bagulho pela descrição dos itens, assim. Eu tinha pego uns outros aqui também. O Daniel Pristino foi despedaçado. As pessoas do Reino das Sombras também sentiram. E elas temeram ser um sinal da fúria da Tervor, né. Esse daqui faz lembrar, eu acho que um do DS3, tá ligado? Eu tava dando uma testadinha. O inimigo usou em mim. Ele solta uma onda sagrada, assim, basicamente. Tá, então provavelmente aqui deve ser o vilarejo da Marica, né. Por isso que tá tocando essa musiquinha triste. Eu achei meio estranho, sabe? É bem bonito, né. Aí dá pra ver a árvore. As florzinhas todas coloridas, tá? Mais, hein. Nice vibes. Mas tem mais um item aqui. Trança dourada. É, realmente. Aqui tá cheio de pedacinho de lore. Esse daqui é simplesmente puro cinema e nada mais, mano. Você consegue passar a vibe sem ter uma cutscene, velho. Como pode, né, velho? Passar uma vibe da hora, insana, sem ter uma cutscene. Só com descrição de item. É pouco jogo que consegue fazer isso, saca? Tá, bora pegar esse próximo aqui. O que é que você tá olhando, hein, mano? Que isso, eu defendei o bagulho. 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 Eu não imaginava que essa arma ia ser tão satisfatória de usar. Simplesmente muito boa, né? Muito boa. Eu não tô querendo nem testar as outras, cara. De tão boa que essa tá. É, aqui vai ser mais uma área de dedos, né? E os mosquitinhos como? Só me enchendo o saco. Mano. Tão dormindo, simplesmente. Eu uso ali de energia, né? Nossa, aqui deve ser área de farm, né? Um cachorro aqui. Esse daqui tá velho, mano. Ah, esses mosquitos. Mosquito é chato na vida real e no joguinho em qualquer lugar. Mano. Olha o tamanho disso. É muito maior do que meu boneco. Você tá ligando? Míssil gravitacional. Boa. Deve ser efeito novo de gravidade, cara. A bicha de gravidade dissipar vai ser uma das próximas. Eu já peguei duas paradas bem interessantes pra ela. Cheio de religionígena pra cá, em tudo que é tipo. É simplesmente uma manada de mão-aranha. Ainda bem que eles não tão me vendo, porque quando eu ver vai ser desgraça total. Ruínas de dedos de derro. E já tem o cara atacando o bagulho, né? Só se liga que o que acontece. Eu vou deixar. Errou. Errou o Grab, mano. Você teve sua chance, cara. De dar uma sugada. Era uma sugada grátis. Calma aí. Eu vou tentar de novo, vai. Só dá um sugadão, velho. O outro já tentou me dar hit kill. Não pode nem testar o bagulho. Tente segurar com duas mãos. Você foi. Era só fazer isso e falar com o carinha da igreja que progrede a quest, né? Isso daqui faz lembrar as formigas do Meeb lá. Beleza? Mano, o bagulho tá todo verde. Alguém soltou um peido astronômico aqui, hein? Eu tenho preferido fazer assim. Vocês comentam o próximo passo da quest. Eu vou lá e faço. Aí fica mais interativo, tá ligado? E aí, meu? Mapa das ruínas. Ele que me deu o mapa? Não, precisa que ele tenha me dado o mapa daqui de baixo também. Perguntar sobre a origem do mundo. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children. Victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother. A true mother who will not give birth to further malady. Várias partes de lore. Bem importante, né? Acontecendo. É, por enquanto eu não achei nada por aqui. Qualquer coisa você pode comentar aí como que dá prosseguimento na quest. Mensagem. Beleza. Mensagem e mensagem. Realmente é uma mensagem, mano. Aí sim. Caraca, que susto, velho. Meu Deus, mano. Tava lendo as mensagens e o boneco teleportou do nada. Eu pensei que eu ia cair pro fundo do mapa igual o bonequinho, né? Vamos descer lá. Não esperava o subsolo. Mensagem. Mensagem adiante. Pra que eu tô lendo essas mensagens ainda? Tô brisando. Deixa eu dar uma olhada naquele mapa lá de novo. Cadê? Esse mapa era de lá, né? Ah, fui invadida. Ah, só tenha piedade. Não me amasse. Quem que é essa daqui? Ela... É a... É a... É a... É a minazinha lá. Nossa. Eu sei que eu ia querer dar parry. Ah, ganhei a garrinha dela. Ah, ganhei a garrinha dela. Ó, da hora a garra dela. Também são arremessáveis, né? É o sopra, se não tem jeito. Que é a minha. Ah... Eu tô... No meio da água. Não tá nem embaixo, nem... Ah, eu tô no meio, no meio. Simplesmente... Eita, cacete. Tá. Já tem logo uma Kyuubi ali Kyuubi não, caraca, como que era o nome? É biju, né, que se fala Não, não é nem biju também A gente fica brisando Faz muitos anos já que eu assisti Narutsuki Mas faz lembrar aquele lado Acho que era o 10 caudas, né, se não me engano Deve ser isso Acho que daria pra eu matar ele No geral o moveset dele é bem de boa É bem previsível Só que eu levei todos os hits possíveis Meu amigo, o que que é isso? Eu vou deixar ele matar Tentar ir mais uma Só pega leve aí Tá soltando um nuke, cara Ele ainda sumou na mãozinha Tentar ir mais uma Assim fica mais bonitinho, né Porque eu tomei muito hit Eu só fiquei usando os perfumes assim E vendo o moveset dele Pra ver se tinha alguma coisa muito difícil Mas no geral é bem previsível Eu acho que esse daqui Até agora é o boss mais de boa Em questão de moveset É bem fácil de ver, tá ligado Então não tem porque eu matar ele de primeira Só pode dizer que eu matei de primeira Fazer uma luta toda feia Do送u Eu levei-se Ah, não tenho Que deixa ele des drum Enfim Ah, não fala Ну, quer dizer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.